Música Bom galera, agora a gente chegou na cereja do bolo da comunidade, que deu um trabalho do cão pra fazer, mas ficou muito legal, eu tô muito orgulhoso do resultado desse comando, que é nada mais nada menos que o comando de quiz. Então bora lá. Pra usar o comando de quiz, eu preciso ser membro orgânico ou superior, então ele vai funcionar tanto pra membro orgânico quanto pra membro sistêmico, são os dois níveis que conseguem usar a ferramenta de quiz. Então eu tô aqui em qualquer canal e digito exclamação quiz. Vai acontecer a mesma coisa que acontece com os roteiros, o Ganesha vai me mandar pros canais privados. Se eu não tiver um canal privado, ele vai criar, se eu já tiver, ele vai só me mandar uma mensagem lá. Por quê? Porque o quiz gera uma tonelada de informação e fica aqui bombando na tela, e se alguém tiver aqui, vai ficar incomodando essa pessoa. Então, pra que a gente tenha uma privacidade, possa curtir o nosso quiz na boa, não se sentir pressionado, vai lá no canal privado. Então, tô aqui. Qual é a primeira coisa que eu sempre faço, né? Quiz, ajuda. Então temos aqui, busca, listar, informação, jogar, parar. Parar é importante, né? Porque vai que começa tudo e aí eu quero parar no meio e fica aquele troço bombando aqui, porque ele é todo programado, então tenha em mente. Notem que o parar não tem a exclamação antes, é só digitar parar que ele para o quiz. Beleza? Então, vamos usar aqui, lista. Se eu usar, ó, quiz lista. Opa, faltou a exclamação, é importante, né? Quiz lista, vai vir tudo que tem de quiz. Então nós temos atualmente seis quiz, apareceu quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os seis que a gente tem aparecem aqui. Quero, hoje eu tô afim de... Vamos fazer uma busca. Mesma coisa do roteiro, tá? Busca. Quiz, busca. Vamos por membrana. Tem quiz de membrana? Tem dois quiz que fala de membrana. Um é sobre a origem das bicamadas e outro é as moléculas e a bicamada lipídica. Notem que os quiz seguem os tópicos dos vídeos, né? Então a minha ideia é fazer pelo menos um quiz para cada vídeo. Então olha o vídeo, treina no quiz. Olha o vídeo, treina no quiz, fica tudo bem coordenadinho. Então, bah, gostei desse aqui, mas eu quero um pouco mais de informação. Então eu posso usar aqui quiz, info, vamos ali no FC01, que é o que eu quero. O que que mais? Ó, aqui ele tá me dizendo que eu já curti esse quiz, porque eu já fiz ele. Então eu já curti ele e eu já adicionei os meus favoritos. Então, show de bola. Ele é um quiz do sistema celular, né? Então é biologia celular, fisiologia celular. Ele fala da origem das bicamadas, ele tem 28 questões. Eu posso ganhar até 280 organelas. Eu vou fazer o videozinho da gamificação, vocês vão entender isso melhor. Já foi curtido 11 vezes, nunca foi descurtido, isso é interessante. E foi adicionado aos favoritos 3 vezes, jogado 2 vezes. Ou seja, né? O pessoal curte sem jogar. Não, tô brincando. É que aqui tá a parte dos testes ainda e eu vou ter que zerar os quiz pra ficar legalzinho. Então aqui, ó, média de aproveitamento 92%. É 93% arredondando ali, né? Então, a galera tem conseguido ir bem no quiz. Vamos jogar ele, então. Quiz... Não, não quero jogar ele. Vou jogar o de... Vou jogar o de neuro, porque o de neuro tem umas imagens. Aqui também tem, mas o de neuro fica mais legal, porque tem umas imagens mais chamativas pra gente ir respondendo. Então vamos jogar. Quiz, jogar. Aí o de neuro é neurofisiologia 01. Vamos ver se eu acertei o nome. Senão eu vou ter que ir pra busca. Sim, ó. Então a primeira questão de VOF. Ah, neurônios podem ser calificados a partir do número de dendritos. Verdadeiro. Olha que massa. Próxima questão. Qual estrutura está indicada na figura abaixo? Eu tenho que olhar que tem uma seta laranja que tá me indicando o corpo desse neurônio, né? Então é C. Vou marcar o meu C, ó. Qual estrutura está indicada? Aqui tô mostrando, nem vou contar pra vocês, senão vocês vão saber responder o quiz sem olhar os vídeos, né? Mas ele vai seguir até passar por todas as questões e aí quando eu parar ou concluir, ele vai me dar o resumo de como eu fui nesse quiz. Então, parabéns, você concluiu o quiz. Eram 250 pontos possíveis e eu ganhei 20. Então meu aproveitamento foi de 8%. E aí eu posso dizer se eu curti, se eu não curti e se eu quero adicionar ele nos favoritos pra depois achar ele e fazer de novo. Ficou bacana demais, né? Eu tô muito orgulhoso da forma como esse quiz saiu. Porque ele foi feito linha a linha de código pra que vocês tivessem esse recurso. Eu procurei coisa pronta, não encontrei, então deu um trabalhão, mas ficou muito bacana. Eu já joguei todos. Eu achei muito legal. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Curtam todos os vídeos de comandos. Aprendam a usar a comunidade. Se engajem. E a gente se cruza pela comunidade. Até mais. Tchau.